Mais de 40% das pessoas definiram o aprendizado do inglês como uma meta para este ano. É o que diz uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Mas como definitivamente aprender o inglês? Essa é a pergunta que não quer calar, porque realmente, olha, é um desafio para a população brasileira. Você vai para a escola, você tenta aprender inglês, você faz os cursinhos e nada funciona. Então, a grande pergunta é, como aprender inglês? Olá, Insiders, aqui quem fala é Cleiton Luce, e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E para falar sobre esse assunto, que eu acho que é importante para todo mundo, nós temos aqui o Marcelo Piccolo, ele é Private English Teacher, mais bem-humorado do Instagram e do LinkedIn. Marcelo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Olá, Cleiton, olá, todo mundo, olá, pessoal, InsiderCasters. É um prazer, uma honra, estou super feliz. Ainda não comecei a suar, mas daqui a pouco, com certeza, eu vou. Estou bem ansioso e muito, muito honrado pelo convite. Desde o primeiro contato do Fábio, fiquei realmente muito honrado. Eu tenho visto aí um retorno aí do trabalho que venho fazendo, então, obrigado pelo convite. Marcelo, bora. Para começar, antes da gente começar realmente o tema em si, que é o inglês, eu queria saber o seguinte, o que veio primeiro? Seu bom humor nostálgico nas redes sociais ou seu amor pelo inglês? Você poderia falar um pouquinho para a gente? Posso, posso sim. É uma pergunta até boa, porque eu sempre me vi, Cleiton, como um cara muito bem-humorado. Eu sempre fui meio bem-humorado, sempre acho que fiz parte da patotinha, da galera, aqueles populares da escola e tal, mas eu sempre fui muito de fazer palhaçada, de ter sacadas mais rápidas, de ser aquele cara que conta ali a piada, que dá aquela tirada de sarro. Sempre fui meio sarcástico. Então, eu acho que, sem dúvidas nenhuma para mim, foi o bom humor, sempre fez parte de mim. Hoje, eu acho que eu uso um pouco mais do humor mais inteligente, mas sempre, com certeza, foi o humor, o bom humor. A paixão pelo inglês, ela veio, acho que, na sequência, de eu ter aprendido, de ter dominado um pouquinho mais. Depois, ao longo da entrevista, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu aprendi o inglês sozinho, eu morei no Canadá por três anos e meio, há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, na verdade. Então, eu aprendi lá por conta, eu aprendi a dominar e a gostar por aí. Eu acho que eu sempre tive um dom, talvez, para o idioma, e eu sinto certa facilidade. Talvez uma matemática, alguma coisa assim, não é muito a minha praia, mas línguas tem sido. E eu estudo espanhol, acho que até estou no nível bacaninha de espanhol, eu faço aula já faz quase dois anos. Mas, com certeza, entre o bom humor e a paixão pelo idioma, primeiro vem o meu bom humor, depois veio a paixão, que hoje virou uma paixão mesmo, gosto muito do que eu faço, Veitão. Que legal, Marcelo. E para bater esse papo, a gente tem duas pessoas especiais também, que eu gostaria de apresentar e colocar aqui na mesa para a gente conversar, que é o Fábio Oliveira e a Bá Rodrigues. Primeiramente, a Bá Rodrigues. Bá, e aí? Calor, frio, como é que está? Esse tempo está louco demais por aqui, mas e por aí, como é que está? Chuva, instabilidade e obra. E trânsito, e trânsito. Trânsito. E hoje ainda o moço do camarão fresquinho, fresquinho não passou por aqui, pode ser que ele apareça no meio do episódio. Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um episódio que hoje promete, assim, um tico de bom humor, já vindo do Marcelo, um tico que é de vergonha alheia, né? Porque o meu inglês vai cantar aqui, ó, bonito. Mas temos ele, assim, que além de ser um menino de ouro, de morar na bela e maravilhosa, ó, passou um tempo onde, em Bristol, então temos alguém aqui com um pezinho no inglês britânico, não é mesmo? Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Opa, Bá, obrigado pela apresentação. E digo que estou morando aqui em New Jersey, porque New Jersey, Oz, é como se fosse New Jersey para Nova York. Fica pertinho ali, Osasco, São Paulo, quase se confundindo. Uma cidade mais barata para se viver. A cidade do Brasil quente. Então, eu queria fazer exatamente esta pontuação. Por quê? Em Oz temos o quê? Uma variedade vasta. grande, de tipos de cachorro-quente. Todos eles, o quê? Muito bem recheados, com purê, salsicha, né? Vinagreteles, né? Cheddar e tudo mais. Tudo que você imaginar. Agora, você vai lá para New Jersey, é o quê? É um pão seco com uma salsicha? Um relish. Um alemão. Aqui é melhor. É, o relish, o Marcelo pode contar para a gente, né, Marcelo? Vai contar a história para ele do relish. Lá no Canadá que tem esse relish aí que, ó, marromênis, né? Você sabe muito relish, Marcelo, lá no Canadá? Cara, não. E se eu falar que eu não lembro do que ele é feito, eu sei que é um molho verde, cara. Não é com picles? Eu acho que ele tem um tanto de picles, mas eu não lembro se ele é mais adocicado, mais azedo, mais ardido. É mais azedinho, Marcelo. É tão ruim que é esquecido. Você comprava o pão e a salsicha e tinha a vontade, relish. É tão ruim que tem a vontade. É tão ruim que dá. Leva, filho. O estoque está grande aqui. Leva com você, entendeu? Vai vencer. Leva, dinheiro. Não vai conseguir patrocinar o da Heinz desse jeito, gente. Não, é maravilhoso, gente. É incrível. Não, realmente. O relish, nossa. A Heinz vai querer... Não vai pagar mais a gente. O relish é tão ruim que tem um cara que deve estar cortando alguma coisa. Ele fica puxando a oelha dele essas horas. E ele vai fazer relish com isso. Perfeito. Marcelo, do cachorro-quente, eu pra ver uma vez no Canadá, eu não gosto de cachorro-quente. Vocês vão achar que eu sou fresco, mas eu não como salsicha. Eu nunca gostei. Desde pequeno isso, tá? E aí uma vez eu comprei lá um que eu fiquei com vontade. É maior que caro. É tipo 10, 15 dólares no cachorro-quente lá. Tipo 100 reais. Não, absurdo. Absurdo. Não sai nem do patrocínio da Heineken aqui pra nós. Deixa aqui o da Heinz. Tá rendo. Ah, deixa aqui com nós. E aí eu sei que eu comprei ontem, eu dei uma mordida. Sabe aquela com gosto que você faz semana agora? Babando aqui, ó. Com essa bagagem, tem mordida. Ruim demais. Não. Não. Não rolou, não. Mas experimentei, pelo menos. Exatamente. Importante é tentar. Importante é se dispor a experimentar, né, Marcelo? Eu também acho. Bom, vou deixar aqui o nosso querido menino de ouro de osso fazer a pergunta, que a gente atrapalhou a pauta, mas é isso aí. Não, Suf, a gente tá aprendendo inglês aqui, hot dog, todo mundo falando hot dog, repetindo. Eu vou sair com três alunos aqui hoje, certeza. Ah, olha. Eu vou sair daqui. Meu inglês faz inveja. Nossa senhora. Eu vou deixar uma bis ainda hoje. Teacher, a gente tem uma primeira pesquisa que a gente levantou aqui, que diz que 61% dos brasileiros, ao escolher uma língua estrangeira, optam pelo curso de inglês. Olha, você tá com a tua profissão garantida. Tranquilo. Muda de profissão. Então, além de gostar do que você faz, você tem um mercado grande aí pela frente. E quem diz isso é o relatório anual sobre o aprendizado de idiomas. A gente tem visto, teacher, que aprender inglês no Brasil se tornou um sinônimo de algo demorado, cansativo pra caramba, aulas com foco em gramática. O que começa em gramática? A verba to be. Exercícios repetitivos, estruturas rígidas, repetição. Mas vamos encorajar os insiders? Você topa esse desafio? Bora, vamos lá. Vamos sim, Fábio. Como é possível aprender e aprimorar o inglês de forma definitiva e descontraída? Existe algum hack, algum atalho aí, teacher? Conta pra gente. Revela tudo pros insiders agora. Vamos lá. Não posso revelar tudo também, senão aí se 61% fica com 12, né? Aí você não recebe a tua salária. Segura aí, segura. Cria aquele senso de urgência nas pessoas, mas não revela tudo. Não é. Mas brincando, falando da descontração, que nem a hora que você falou, né? Perguntou se tem algum hack. Falei, tem aqueles hacks, bota a televisão em cima. Tem um monte de hack. Tem bastante pra comprar. Mas assim, o que eu penso, Fábio? Eu concordo que existe uma imagem muito negativa, vamos dizer assim. Talvez essa seja a palavra. De que a gente tem que levar pelo menos, sei lá, uns 4, 5 anos pra lá, pra aprender ou até pra ficar bom no inglês. Haja visto que a gente tem, por exemplo, qualquer curso de graduação, né? Vamos dizer, pra fazer uma faculdade, o mínimo a gente tem 5 anos. Então, acho que isso ficou muito incrustado na mente de muitas pessoas que vão achar que, putz, pra eu ficar bom, eu preciso de 5 anos. E eu discordo totalmente disso, tá? Eu acho que, como eu falei, é uma crença, acho não, eu tenho certeza que é uma crença limitante, imposta por muitas escolas. Principalmente, acho que antigamente o inglês era mais restrito, não era tão acessível quanto é hoje. Por alguns professores, obviamente, e óbvio até pelo próprio aluno, né? Porque eu preciso desse tempo pra aprender. Mas eu vejo que a gramática, claro, eu vou falando em português bem claro aqui, cara. A gramática é um pé no saco, sempre foi e provavelmente sempre vai ser. Começar a aulinha com o verbo to be, com blá, blá, blá. Mas ela é totalmente necessária. Eu acho que o foco que você dá pode e deve ser diferente. Não fica, olha aí, vamos lá, página 5, vamos falar do verbo to be, beleza. Aí, na semana que vem, a gente volta, vai pra página 6, vamos falar de preposições. Então, o que atrapalha muito, você perguntou de um hack, o que atrapalha muito é literalmente tradução, cara. Tradução literal e falta de contato. Então, a gente pensa muito em português, a gente pensa muito em querer traduzir. Aqui a gente tem palavras, frases que só tem aqui, né? E não tem como traduzir literalmente. Então, você tem que achar uma maneira de poder explicar isso, né? Então, o hack, pra mim, é contato. Contato com algo que seja interessante pro aluno. Não adianta eu falar pra você, olha, eu recomendo o filme X, a música Y, o aplicativo Cedilha, se você não gosta. Como é que eu falo pra você? Cara, vai ler o livro do, sei lá, do Harry Potter aqui em inglês. Sendo que você não gosta, prefere o Senhor dos Anéis. Pronto, então, cara, o texto do Senhor dos Anéis vai ler, vai assistir o filme, vai ver série. Então, acho que o maior segredo, pra mim, é achar algo que te interesse, que seja do teu interesse, que desperte essa vontade em você e achar um professor, uma escola, um método, enfim, que seja, que dê esse match, que consiga também despertar esse interesse em você, né? Mas eu acho que se começa bastante pela gramática, eu mesmo sou um professor. Hoje eu tô focado em outro nicho, eu vou até depois explicar também, mas o início, eu já comecei bastante por gramática, porque é a base. Eu sempre acreditei na metodologia, tanto que eu sempre vendi, né, isso, de você ter uma base gramatical e uma base de vocabulário pra que você possa se comunicar. Eu acho que você não precisa ser fluente ou começar só repetindo coisas. Porque é fácil eu ficar aqui, olha aí, Fabião, vamos lá, repeat. I have a dog. Aí você vai lá e repete. Eu não sei o que é have, eu nem sei o que é have. E às vezes você vê essa palavra espiritual, você pensa, é rave. Não, peraí, não é rave, é have. Então tem todas essas coisas. E eu, particularmente, um dos pontos que eu honestamente não pego a princípio muito no pé, que é a pronúncia, porque se você falar have, beleza, todo mundo vai te entender, cara. Você não é nativo, a gente tem que colocar na cabeça que o inglês é uma outra língua, é uma língua totalmente diferente, de uma origem diferente do português, e não tem como você comparar. A gente consegue equiparar, a gente consegue falar, tá, eu consigo pegar mais ou menos ali a ideia, mas, ah, exatamente isso, principalmente na tradução. Não, não é. Então são cuidados que temos que tomar aí. Mas rec, cara, é ter contato e, de preferência, com coisas que despertam seu interesse. Acho que são, para mim, os dois pontos principais. E depois, hoje, né, nós temos muitos aplicativos, nós temos muitos recursos, até gratuitos, que podemos usar e botar. E eu fui para o Canadá em 2002, para vocês terem ideia, e, cara, não tinha smartphone. Aqui no Brasil era a conexão de escada. Entrava depois da meia-noite, que era mais barato, ficava aquele barulhão do inferno. Chegava a conta, o pai e a mãe queriam matar a gente depois. Mas não tínhamos tantos recursos quanto hoje. Então é uma questão realmente também de interesse. É isso. Teacher, tem um mito que fala que a gente, depois de certa idade, não pode mais aprender o idioma, que fica mais difícil, né? Você concorda com isso ou não? De acordo com um estudo realizado pela British Council, apenas 10,3% dos jovens de 18 a 24 anos alegam saber inglês. Esse número ainda é menor entre as pessoas mais velhas, com mais de 16 anos, por exemplo, que somam 5,1%. É isso mesmo? Quanto mais velha a gente fica, mais difícil de aprender? Ou é? Isso é verdade ou é mito? É lenda urbana? Onde vive, onde mora, onde come, onde dorme? Sexta-feira no Globo Repórter, né? Vamos lá. Eu discordo totalmente, mas, ao mesmo tempo, eu ouço bastante aquela frase, quando os alunos me procuram, eu juro que vou passar o relish na orelha daquele cara ainda, tá? Ele começou agora a fazer barulho. Sinto muito. O pessoal fala muito assim, Teacher, burro velho não aprende. Ah, difícil para burro velho aprender. Eu ouço muito isso. Principalmente pessoas acima dos 30, 35 anos. Eu estou com 39, tá? Então, o pessoal mais da minha faixa etária acha que já está super velho, vai morrer amanhã e tem mais dificuldade. Para mim, é um mito, não é verdade. Em contrapartida, Bah, eu só vejo que tem uma comparação entre você começar a estudar ou precisar ou querer estudar inglês mais cedo do que mais novo, porque eu falo que o HD de uma criança ou de um adolescente está mais vazio do que o de um adulto. Então, você pega uma pessoa e, sei lá, vai da minha idade, 40 anos. Não eu que não trabalho que eu só dou aula, né? Essa é velha. Mas o cara tem que se preocupar com o marido, com a esposa, com filhos, com reunião, com o trabalho de casa, com ir no mercado, com pagar conta, com o filho chorando, com o cara cortando não sei o que, fazendo barulho. E a criança já não. A criança, basicamente, ela está uma esponja. Ela absorve o que você passar para ela de informação. Costuma ser mais fácil para a criança por esse motivo, na minha opinião. Já li bastante a respeito. Não sou especialista para poder afirmar, assim, ter uma parte do cérebro que fala isso, blá, blá, blá. Mas eu acho que é um mito, tá? Eu acho que, em qualquer idade... Eu já tive um aluno, um aluno, o seu Antônio, ele tinha setenta e tantos, se eu não me engano, sessenta e tantos, se eu não me engano. E hoje eu não trabalho com adolescentes e com crianças, porque, como falei anteriormente, eu escolhi um nicho um pouquinho diferente, né, para trabalhar. Então, eu acho que é... Acho não, eu creio que é totalmente mito, tá? Não acho não, eu sei. Então, eu já tive alunos de várias idades. Já trabalhei com crianças no passado, hoje não é mais o foco. E tem um segundo ponto aí, um contraponto, eu diria, que é o seguinte, existe uma diferença em questão tempo versus necessidade, versus investimento, versus conhecimento. Porque se um adulto que me procura, por exemplo, ou qualquer outro professor para fazer aula de inglês, normalmente esse adulto está um pouco mais de pressa, ele está um pouco mais de urgência. e aí esse cara vai precisar de um ano, dois anos, de repente, ficar, bom, seis meses, que seja, fazer um intensivo, né? A criança, não. A criança, você vai colocar ele, ela, né, numa escola que seja bilíngue ou com professor particular, não... cada um sabe onde aperta o calo, mas essa criança, ela vai precisar de um prazo bem mais longo. Porque a metodologia da criança é aquela pegar na mão para atravessar a rua, é mostrar livrinho, com cores, é cantar músicas, é ser bem mais lúdico do que um adulto, né? Como eu falei, a criança não vai pagar a conta, não tem marido, não tem mulher, não tem filhos, não tem boleto, então a criança, ela tem a mente um pouco mais tranquila e normalmente é por isso que eu acho que tem-se essa crença, mas honestamente eu discordo, não vejo, não vejo como uma verdade absoluta, né? ainda mais hoje em dia, você trabalhando de casa, que a gente é work from home, a galera fala muito home office, mas home office está errado, tá? Foi adicionado, adicionado em português, não sei se vocês sabem, mas foi, já podemos usar home office como se fosse em português, mas o home office, literalmente, é um escritório em casa, então um espaço, como eu estou aqui, por exemplo, tem uma mesinha, tem uma cadeira aqui, estou com o escritório montadinho no espaço da minha casa, o famoso home theater, de antigamente, hoje não sei se o pessoal usa, né? Então, o work from home, o cara está aqui, fazendo aula, e muitas vezes, o filho dele está perto, está prestando atenção, eu tenho uma aluna que toda vez, e eu entro com ela assim, na aula, vem uma das filhas, às vezes vem as duas, e ela, é o teacher Marcelo, vou falar um pouquinho pra ele, aí, hi teacher, how are you? Eles querem falar um pouquinho, então, eles absorvem isso muito fácil, o adulto, ele tem que, putz, deixa eu parar, planejar aqui minha agenda, deixa eu respirar, deixa eu, porra, já lavei a roupa, agora eu vou pra aula, a criança, ela chega ali, hi teacher, how are you doing? E vai embora, então, o HD está mais vazio, é assim que eu vejo. Que legal, Marcelo. Queria te fazer uma pergunta, assim, você acha interessante, a pessoa investir em um intercâmbio, pra acelerar o aprendizado do idioma? Cara, não só, acho interessante, Clayton, como recomendo, e às vezes eu brinco com os meus alunos, cara, depois de um tempo, que você fica bem no inglês, para de me pagar, pega essa grana, bota aí numa poupança, começa a pagar uma viagem, sei lá, pelo menos uma parte dela, dessa grana aí, por um ano, se você conseguir guardar, por exemplo, uma parte de um intercâmbio, você já tem, o que é um incentivo para a galera fazer. Acho que eu vou colocar no meu contrato, pensando aqui, colocar no contrato, então, daqui dois anos, você vaza, e eu quero ver extrato aí, todo mês aí, que você está guardando essa grana, para poder fazer o intercâmbio. Por quê, cara? É uma, é uma, é uma conta simples. Normalmente, meus alunos costumam fazer uma hora por semana, ou por questão de agenda, normalmente, ou até por questão de valores, de investimento. Então, você está pensando aqui, em fazer quatro aulas mensais, de uma hora cada, semanal, então, são quatro horas por mês. Se você pensar num período de 12 meses, ou seja, um ano, você está falando em 48 horas anuais, certo? De aula. E vamos arredondar para 50, num ano. Então, o cara precisa de dois anos para fazer 100 horas de aula, tá? Beleza, decidi ir para a Irlanda, para a Austrália, para, sei lá, para os Estados Unidos, para fazer o intercâmbio lá. A maioria das pessoas acaba fechando pacotes de quatro ou cinco horas por dia. Então, você pensa em cinco horas dia, de aula, numa sala de aula. Você faz aula cinco dias na semana, você está falando em 25 horas, só aqui, numa semana. São quatro semanas de curso, são 100 horas em um mês. Então, o que você normalmente faz aqui, eu estou falando só em quantia de tempo, de horas-aula. Então, você faz aqui normalmente em um ano, você faz lá em um mês. E isso lá fora, obviamente, é mais fácil de você ter um contato com o idioma. Você indo para um museu, você indo para uma balada, vou esquiar, não sei aonde, vou dar um rolê com a galera, vou comer um lanche, vou comprar alguma coisa. basicamente, se você tiver mais cinco horas aí de contato, você já está dobrando isso para 200 horas. Então, são dez horas por dia de contato, 20 dias são 200 horas. Então, basicamente, o que você faria aqui em dois anos, você faz lá em um mês. além de não ficar muito preocupado com a tradução, cara, porque sabe, Clayton, acho que o que mais pega para a maioria das pessoas para obter o domínio do inglês é justamente desapegar da tradução literal. E não adianta, a gente bate muito na tecla, a gente fala, a gente, porra, falta dar umas porradas no aluno, mas infelizmente faz parte, é uma coisa intrínseca, não tem como fugir. E lá não, lá você está falando com um cara, você sabe que o cara, teoricamente, pelo menos, não fala o português. Então você tem que entender o cara e tem que se fazer entender em inglês. Então essa imersão, cara, ela vale muito, eu recomendo assim, quando o cara fala para o Marcelo, eu estou com dinheiro aqui, eu queria fazer um intercâmbio, vale a pena? Se você não for, deixa que eu vou no seu lugar. Vale, vale muito a pena, eu recomendo, inclusive. E muita gente faz uma vez e quer ir de novo, é tão legal e é tão imersivo como você falou, que você passa mais tempo dentro da escola, está na rua, está conversando, está no supercado, está naquela interação com os outros estudantes, é muito mais imersivo você estar no intercâmbio fora. Exatamente. Teacher, agora eu quero saber de você quais são os três principais erros mais cometidos pelos alunos brasileiros. Alguns já falam aí que é o IG, que é o som do, o IG Sound, que é quando você faz no passado. o TH também tem muito dificuldade na pronúncia, o brasileiro tem muita dificuldade. Queria que o teacher falasse aí o que pega aí para o estudante brasileiro na hora de aprender o idioma. Bom, eu acho que se você for entrar nessa parte um pouco mais técnica, Fabião, em questão para o som do TH, realmente ele é meio bagunçado, porque, inclusive, é engraçado que a gente, eu comecei a me policiar um pouco mais agora, porque eu tenho hoje duas alunas que elas são fonoaudiólogas, são bem conhecidíssimas lá no no LinkedIn, inclusive, até no Instagram também, a Rosane Sampaio e a Fabiane Zimmermann. A Fabi começou agora recentemente a fazer aula e a Ro, que já é minha aluna há um pouquinho mais de tempo. E aí, a gente, como professor, vai tentar ensinar o som do TH como quem tem a língua presa. Então, o pessoal que fala, é o Romário, mas isso aí parece... Mas ela falou que não é a língua presa, era a língua solta. Ela explicou que tem uma parte técnica da área dela, mas não vou entrar em detalhes agora. O som do... Mas normalmente o som do TH eu costumo falar, a gente fala a língua presa por padrão popular, mas é a língua solta. Tem outro nome também, tá? Então, é mais ou menos como falar Marcelo, thank you, I think... Então, esse é o som correto. Então, a parte técnica do que atrapalha é isso. O som do ED, cara, eu costumo dar uma dica bem fácil, bem rápida até, porque os verbos regulares em inglês no passado são divididos em dois, regulares e irregulares. Os irregulares são aquela benitalista, maledeta, que tem 200 verbos lá. São aproximadamente 200 mesmo, irregulares. Você pega tipo drive, drove, driven da vida, né? Go, went, gone. Aquelas três... A terceira coluna chata pra caramba. Mas o ED é usado nos verbos regulares, por exemplo, o Fábio E. Eu costumo dar dica... Não, acho que não é um padrão, é só uma dica, mas ajuda bastante quando o cara vai falar um verbo que termina em ED. Elimina o E. Então é como se você fosse falar, por exemplo, play-ed. Elimina o E dali, é como se falasse o played. Então ele emenda, vamos dizer assim, o Y do play com o D do ED, então fica o played. Ele tem uma sonoridade melhor, até um pouco mais correta, tá? O ING, que a gente enxerga aqui como sempre como gerúndio, por exemplo, mas o gerúndio dos caras é diferente do nosso, gerúndio, a vou estar falando, não tem nada a ver com isso. Então tem vários detalhes de gramática, por exemplo, que atrapalham muito. Estou ainda falando da parte técnica, tá? E tem também, obviamente, a tradução. Você pega o Gat, o Gat tem 512 trilhões de traduções, até meio dia, depois eu tenho mais de 25 mil, tá? Então são detalhes que vão fazendo o aluno deslanchar ou travar um pouco mais no inglês. Eu costumo brincar que esse, vamos dizer assim, não o pior tipo, mas umas perguntas que atrapalham a aprendizagem é você falar, teacher, qual a diferença do two para o four? Qual a diferença do do para o make? Por que que 99,5 dos alunos fazem esse tipo de pergunta? Porque, ó, o two e four é para. O do e make é fazer. Não, do é do, make é make. Não tem fazer em inglês, não existe. Tem two e tem four. Então você tem que aprender inglês, cara, pelo uso. Quando eu uso isso aqui, o que eu quero dizer com isso aqui, é assim que a gente domina a língua. E eu bato muito nessas teclas nas minhas aulas. Mas eu separei três pontos que eu posso falar assim, para você. Primeiro, quando você pensa em erros que os brasileiros cometem, é achar que precisa falar 100% virgulinha por virgulinha, né? Ah, eu coloquei uma letra A no lugar da letra E. Cara, o cara vai te entender. Claro que quanto mais perfeito, melhor, assim como no português, né? Eu não estaria aqui, por exemplo, dando uma entrevista se eu tivesse aqui. Então, mano, vai estar falando aqui hoje da parada dos ingreses aí. Porra, não rola. Você tem que saber também onde você pode ou não pisar, né? Onde? Mas, primeiro, é achar que precisa falar 100% correto. Não, o gringo não te entende. Isso é um erro, tá? O cara vai te entender. E aí, eu brinco que imagino um gringo chegando aqui mandando mim, gostar, picanha. Você entende o cara, velho, tá tudo certo. A comunicação, tem comunicação não verbal também, ela é super importante, desde que você se faça entender e entenda a pessoa, tá tudo certo. O segundo é achar que somente a aula de inglês seja com professor particular, que é o meu caso, seja em escola, seja por conta, seja, enfim, vai resolver teu B.O. Falar assim, pô, vou fazer uma aula por semana, vou lá, vejo o Marcelão ali uma vez por semana, fecho o livro, não faço porra nenhuma e ele vou sair de um trem metafluente. Não, não vai. E eu, se você espera isso de mim, que nem me liga. Simples assim. Quer trocar ideia, beleza, mas não procura aula assim, não, porque eu não vendo. Não entrego isso. Então, eu não vou vender. E o terceiro é achar que o teacher vai fazer um milagre. Que a gente tem um pozinho mágico de prelim, que vai, porra, tô aqui perto do Marcelo, cara, já tô me sentindo fluente já. Não, também não vai enrolar. O cara acha que vai aprender por osmosis, eu vou passar uma energia pro... Não, não vai. Tem que fazer a sua parte. Então é dedicação. Dedicação total, cara. No pain, no gain. Não tem autificação. Marcelo, agora chegamos no momento que você vai escolher o número de um a dez pra que a gente faça uma escolha aqui de uma pergunta e a gente faça a famosa pergunta coringa. de um a dez? Cara, vou no... Vou no three, só pra praticar o three. O three. Só vai 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 o three. É, a gente dá uma agavadinha, né? Vou o three aqui, peraí. Vamos perder gota na hora que vai falar o three, né? Bom, a pergunta número três, three, é sobre música e cinema. Quando você era um Marcelinho pequeno lá na sua infância, tinha alguma música ou filme que te marcou mais e que te ajudou a enveredar pro lado do inglês ou que te fez se apaixonar pela língua? Tem alguma origem nessa sua paixão também? Nas artes, em geral? Já que você é tão bem-humorado, pode ser que tenha um pezinho nisso também. Tem algum stand-up certeza que eu sigo. Bom, vamos lá. Alguma música? Cara, eu sempre gostei muito de músicas assim, mais... Eu não falo rock aqui, mas não sou super apreciador. Só que eu tive algum roqueiro assistindo e falo Ah, esse cara é mó Nutella. Conhece três músicas do Metallica, duas do Iron. Acho que é metaleiro. Não, não sou, tá? Mas eu sempre gostei de uma música, eu sempre ouvi ela quando era desde de moleque mesmo, que era Nothing Else Matters do Metallica. E no meu tempo, falei que eu tô com 30 anos... Boa, boa! Mandei bem! Super! Cara, sempre gostei dessa música. E no meu tempo, provavelmente deve ser do seu também, a gente tinha nos encartes do CD vinha letra. Nossa, era uma obra de arte aquilo, né? Inclusive, teacher, uma das coisas que mais me fez gostar de inglês ou que me faz aprender até hoje é justamente quando... Exatamente isso que você tá falando, era pegar o encarte e ficar lendo a letra enquanto eu ouvia. Enquanto eu ouvia. Até hoje isso ajuda, Bá. O que acontece? Eu recomendo isso pra galera. Hoje, até se eu puder dar uma dica aqui meio que de supetão, eu não tava esperando essa pergunta. Existe um site chamado Lyrics Training. Excelente, é viciante, inclusive. Eu acho que... Acho, não é? Eu sei que tem pro celular também, mas eu particularmente não gosto muito do esquema do celular. Por quê? No Lyrics Training, você vai ter o videozinho ali, tipo o clipe da música mesmo, do YouTube. O YouTube é fresco, né? Do YouTube. Do Instagram. Instagram. Ele vai ter o videozinho ali e normalmente o pessoal sempre peça pra colocar no nível mais fácil. É um jogo, né? Ele vai colocando a letra da música e ele vai tirando uma palavra. Geralmente, se você tem que falar uma palavra, um verbo is, então vai ficar duas bolinhas ali que você tem que ouvir pra entender e completar. Então, a gente força bastante o listening, né? Então, é uma maneira até divertida. Eu às vezes uso nas minhas aulas pra galera dar uma descontraída. Então, acho que o encarte... Mas eu sempre gostei um tanto de Metallica. O Black Album, pra mim, foi um dos melhores. Não que eu conheça tanto, mas sempre gostei. É, sensacional. Alguma coisa do Iron, mas o Iron eu sempre achei um pouco mais rápido. Aí vem Aerosmith, vem algumas coisas do Lad, Zeppelin, vem algumas coisas mais... Um pouquinho mais das antigas. Tipo, Sepultura da Vida, pô, já não é muito na praia. Dream Theater tem algumas coisas que eu gosto. Mas, enfim. Então, acho que eu tenho um pouco dessa influência um pouquinho do rock. E, claro, você pega mais pop aí da vida, um Bon Jovi da vida, uns Guns da vida, que também... Eu tinha o hábito de pegar o encarte e ler. Hoje, como eu falei, tem lyric training, tem aplicativo, tem muitos recursos que você consegue ir atrás e praticar. No tempo, era encarte. O LPzão também vinha, porra, ficar uma letrona nervosa ali falando de música internacional. Então, acho que o Nothing As Matters é uma música que me marcou muito. Até hoje, ela tem um significado bastante especial pra mim. Eu gosto muito da letra. Eu acho que ela remete muito pra mim, pelo menos, a lealdade, né? So close, no matter how far. Dá uma demanda, se eu precisar. Tamo aí, é nóis. Agora, filme, bó. Eu lembro que eu fiz uma live há um tempinho atrás com a coach Carly Barbosa, do LinkedIn, bem top lá. E eu citei, me perguntaram assim também, um filme, alguma coisa que você gosta. Eu já vi esse filme algumas vezes. Hoje, eu falo que V for Vendera, que é o nosso V de Vingança. Eu achei uma sacada muito top, apesar de ser inglês, mas britânico, eu não sou dos maiores fãs do sotaque britânico. Enfim, não gosto muito. Prefiro americano. E tem, mas nessa live que eu fiz com a Carly, eu citei aquele filme, puta merda, como é que chama? Se eu não me engano, é Espera de um Milagre. Isso. Joe Coffey. Joe Coffey. É o Joe Coffey, né? Joe Coffey. Ele faleceu, inclusive, né? Eu acho que ele faleceu. Ele faleceu. Ele faleceu. Grandão, porra. E aí, mesmo tendo sido acusado injustamente e tal, o cara, mano, aguentou tudo bem, eu tinha que aguentar e ainda ajudava a galera. Não que eu seja, pô, o santo que cura todo mundo, mas eu acho que eu tenho muito disso em mim de tentar ajudar. Vocês estão? Vocês estão ouvindo? Estão praticando listening? Está passando o carro da pamonha na minha rua, né? Olha o nome. Olha o nome. Ficou com vontade de comer pamonha outro dia. Não era o camarão? Não, o camarão também passa. Aqui é uma rua eclética, sabe, Marcelo? Eu estou vendo. É o carro do... O camarão, tem o ovo, tem a pamonha, tem a... Não, a Cândida lá na do Cleiton. Depois ele até vai falar. Qual? Cândida. Cândida. Olha, a Cândida. É, numa empolgação. É uma música. O carro da economia. Não, Fábio, é uma música que, tipo assim, eu brinco com ele, eu falava para a Bala, mano, esse cara, ele quer se matar, porque a musiquinha dele, é uma música triste, assim, parece a música do Chaves. Parece a música do Chaves. Quando sai da vila, né, com a trouxinha. É, isso, isso. Não, acho que esse cara deve ser o Chaves que o mantô, todo mundo foi para a Capuca, eu estou aqui. Isso mesmo, vendendo Cândida. Está ruim. Desculpa te cortar, Marçalda, que me desvirtuou, o listening aqui me desvirtuou, a mamãe me desvirtuou. Mas você sabe que aqui perto agora, eu mudei há dois meses para uma cidade chamada Vinhedo, aqui em São Paulo, eu sou de Jundiaí, mas eu vim para Vinhedo. Cara, mas você sabe que se você der um Google agora, eu procuro assim, pobre de Vinhedo, vai ver minha foto, vai estar lá. É a primeira, que você vai ver frente, verso, perfil, tudo, vai ter eu lá, só tem rico aqui na cidade. O que você está de produto? Dinheiro. O Banco Central fica aqui na pracinha do centro, da hora da igreja. Aqui, a Casa da Moeda. Estão gravando aqui, a Casa de Papel 8 já, porque não acabou ainda. Estão roubando, roubando, não acabou, está imprimindo. Isso aí que estão cortando é do seu lado, é a fuga, entendeu? Do pessoal da Casa de Papel. É a beleza, daqui a pouco é toque, eu entro aqui rapidão, estou só passando, não é possível. E não estava no script essas merda, mas é... mas o CDCast é assim mesmo, a gente vai inventando umas coisas no meio. Então, mas aqui, acho que o galo que fica cantando de vez em quando aqui, ele trabalha muito de noite, então os ovos estão sendo produzidos aqui na região para poder ter o carro do ovo aí. Está vendo? Aqui, por falta de um, tem uns três. Nossa, tem. Está vendo? Aqui é empreendedorismo puro, é o CDCast na prática aqui. Aqui tem o Pongos, não tem o Galinha, tem o Pongos. Não, é a cidade como mais... Qual é que é a cidade? Mais de cidade. De cidade gráfica de Pongos do Brasil. O Pongos. Legal para ter carro aí, né? Pintura de carro. Vai para o Pongos. Ai, Marcelo, a gente interrompe, eu estava falando do filme, da história de um milagre. É, então, eu gosto porque esse filme remete um pouco a, como eu falei, pelo menos a minha pessoa, ele remete bastante um esquema de casa. Beleza, estou sendo acusado aqui, estou sofrendo, mas ainda assim, estou passando por percalços, mas vou ajudar e vou aceitar o que me impuseram. Talvez por ignorância ou talvez por não saber se defender. Até porque no filme o cara é todo... Ele é meio analfabetão lá, o cara não tem nenhum tipo de cultura, mas enfim. Então, eu acho que é um filme que eu já assisti algumas vezes e eu sempre gostei. E é um filme também, não é, porra, 50 anos atrás, mas não é também tão novinha assim, né? É assim que eu gostei de filme. E vou emendar uma outra pergunta aqui ainda nessa pergunta coringa. Você já fez ou teve interesse em fazer teatro? Porque você tem uma veia tão teatral, Marcelo. Eu acho que para stand-up comedy... Não, não, só para stand-up comedy. Ele é muito... Ele se joga, né? Está aberto, né? É. É, aberto assim, né? Não, no bom sentido. Eu já devo estar vermelho, certeza. Sim. Já estou. A minha toalha, eu juro por Deus, eu vou até mostrar, a minha toalha de mesa é vermelha, tá? Então, é o reflexo da toalha. Tá bom. É, nunca pensei, nunca pensei. Mas você sabe, eu não... Assim, falando nisso, eu lembro uma vez na escola, eu não participei diretamente, mas depois até virou uma peça lá. Eu lembro de duas situações agora que você falou, se eu puder contar rapidão. Claro. Uma vez, eu devia estar, sei lá, sétima, oitava série, eu estudei no SESI até a oitava série, né? Agora é ensino, aqui é ensino fundamental, ensino médio. É ensino médio. Primeiro grau, segundo grau. Então, até o ensino. tá top, tá crendi, né? Tá crendi, né? Aqui são tudo crendi. Mas, aí o que acontece, eles queriam fazer uma... Era um teatrinho, alguma coisa, e eu participei, aí o pessoal falou, vamos fazer essa peça, esse roleplay, essa encenação. E eu lembro que até hoje a gente fala assim, cara, tinha a galera mais da zoeira, e eu obviamente estava lá, e eu fui meio que o diretor, mas eu participei também. Então a gente ficava assim, pô, vamos criar tipo uma escolinha do professor Raimundo, quando eu participei. E aí a gente começava, tinha um professor, e ele ficou sérião, era o Maico, eu lembro até hoje. Ele ficou sérião, ele encarou o professor Raimundo assim, sério. E ia fazer perguntas tipo assim, sei lá, qual que é a raiz quadrada de 25? Não, a raiz quadrada eu não sei, mas tem a raiz da mandioca, e umas coisas, perguntas idiotas, e coisas assim. Mano, e a gente rachava o bico, isso rendeu. A galera acho que até hoje ela lembra daquele negócio. E uma outra foi uma adaptação daquele filme da Freira, como é que chamava? O Novo e a Rebelde? Ah, o... Mudança de Hábito. Mudança de Hábito. E aí, eu lembro que na época tinha uma secretária lá, ela estava super empolgada, super querendo fazer e tal, ela manjava um pouco, ela tinha feito jacuzzi, eu acho, e ela falou assim, não, vamos fazer isso daí. Aí tinha um pessoal que começou a fazer uns cantos, começou a fazer uns negócios, e eu, bicão de fora, eu não fazia parte. Depois até apresentaram em alguns teatros de Jundiaí, assim, um ou dois, mas acho que morreu ali, eu não participei. Mano, está muito séria essa parada, vamos dar aquela zoadinha básica, né, mano? E aí eu sei que eu dei um espetáculo lá, e eles acho que aceitaram algumas sugestões. Mas a zoeira sempre fez parte, de tirar sarro, de ser sarrista mesmo. Sempre tomaram cuidado para não humilhar ninguém, a questão de ofender, né? Hoje em dia, principalmente, você não pode falar oi, que está meio complicado. Então, mas assim, aquela sempre no tom de brincadeira, mas tirando um pouco de sarro mesmo. Mas nunca pensei, não, Bá, em fazer teatro, em... Não, stand-up, eu acho que eu já aplico meio que no dia a dia, cara, mas não pode confirmar. Bom, deixa eu deixar o Cleiton aqui de novo, só contigo, para ele fazer a pergunta. Isso. Obrigado, Bá. Marcelo, a gente sabe que existem inúmeras metodologias e formas de aprender inglês, né? Online, presencial, via stand-up, né? Mas, como escolher a melhor forma, aquela forma que vai realmente se encaixar no perfil do aluno, para que ele aprenda de maneira mais eficiente? Você tem alguma dica? Tenho, tenho sim, eu tenho uma opinião sobre isso. Hoje, Cleiton, como eu comentei agora há pouco, eu tenho uma metodologia, que eu desenvolvi, eu trabalho com materiais de Business English, porque a maioria dos meus alunos, o meu nicho hoje é mais empresarial, é mais corporativo, atendo, obviamente, desde o pessoal, assim, de um nível hierárquico mais baixo, como também C-Levels, tá? Tenho, eu dou aula até para, às vezes, donos de empresa, enfim, então, eu tenho um portfólio bem grande, aí já dei aulas em empresa, várias, por conta da pandemia, migrei, né, para o online, então, já não estou indo mais presencialmente, pelo menos, por enquanto, a empresas, tá? Mas de todos os nichos também, Alimentício, metalúrgico, moda, enfim. Mas eu acho que, então, eu hoje, particularmente, foco muito no que a gente chama de free conversation. O que é o free conversation? Que é a conversação livre, né, uma tradução mais livre até. É, basicamente, cara, vamos falar do carro, do ovo que está passando aí na sua casa, o galo que está cantando ali. Por quê? Para quem, diretamente, Clayton, e para quem está ouvindo, os insider casters, insider casters, é, indiretamente, até às vezes inconscientemente, eu estou trabalhando com a galera na confiança. Então, não só, obviamente, no vocabulário, na estrutura, uma eventual correção gramatical, um listening que o cara, putz, você falou, ah, como é que é? Aí o cara se corrige. Então, eu tento focar no que normalmente a pessoa precisa. Eu que a maioria das pessoas, como eu falei, que é o meu nicho hoje, a galera mais de pré-intermediário, para cima, eu não estou atendendo a galera muito, muito, muito básica, uma exceção aqui ou outra, quando dá, mas não é mais o meu foco tão grande, tão principal, né, porque eu acredito que, quando você trabalha na confiança da pessoa, isso ajuda demais a destravar o inglês, tá? E, normalmente, são quase 14 anos de profissão, eu afirmo para você que a grande maioria das pessoas não tem essa confiança. Eles ficam 200 anos em escolas, passam de metodologia a metodologia, livro por livro, professor por professor, e, normalmente, a culpa é sempre do professor e da escola. Então, eu, como professor particular, eu vejo que eu acabo sendo meio que um último recurso do cara, putz, eu já tentei em mil lugares, não deu certo, agora o professor particular, ele vai focar no que eu preciso, e o que, normalmente, você precisa no nível mais intermediário para cima, conversar. E aí, eu cito exemplos, Cleiton, da pessoa, vamos supor que você é, sei lá, analista financeiro, tal, o que você faz na empresa? Pô, eu faço A, B, C, D, você fala duas horas sobre a sua área. Beleza, mano, eu estou ouvindo um barulho, é o carro do ovo que está passando aí, o cara dá aquela tela azul, velho, o cara trava, ele fica, puta merda, e agora, como é que eu falo carro do ovo? Car of the egg, né? Então, assim, tá, mas, de repente, nem tem isso lá fora, car of the egg, mas, como é que você explicaria isso para mim? Tá, mas é um carro que vende ovo, em inglês, como é que você fala isso para mim? Então, a gente, até, como eu falei, mais indiretamente do que diretamente, eu vejo que a galera começa a criar mais confiança para fazer apresentações, para, enfim, para reuniões, para fazer call, porque é muito comum a galera, mano, amanhã eu tenho um call, cara, vai ter o cara da Bélgica, com dois da Alemanha, o cara lá do Japão, dois vídeos, o cara está pior que eu, já está suando, eu estou suando aqui já, e o cara fica desesperado, mas assim, com o tempo a gente vai fazendo o que? Ganhando essa confiança, basicamente, o que eu costumo fazer, eu dou feedback de tempos em tempos, a cada seis meses é um tempo bom para se avaliar a evolução do aluno, e se precisar comer o tuco também, come também, mas nesse feedback eu costumo passar isso para o cara, eu falo, cara, eu percebo que a sua evolução está em X, estava aqui, está um pouco melhor, ou está muito melhor, eu vejo que você já está ampliando o seu vocáculo, e normalmente a pessoa, nesse momento que eles, caraca, mano, é verdade, eu me sinto assim, então não adianta eu falar que você está bom, você tem que se sentir bom, você tem que se sentir melhor, né, eu nunca começo, aula com nenhum aluno, sem bater um papo antes, por quê? Porque eu tento entender a dor do cara, eu tento entender, tá, mas por que você está me procurando, o que eu posso te ajudar? Ah, dá aula de inglês, tá, o Ezer dá aula de inglês também, e aí, vai para lá, você não vai lá. Eu tenho, mil professores que eu posso indicar, né, inclusive eu tenho, uma crença, vamos dizer assim, eu vou falar de algumas coisas, que a conexão é tudo, eu tenho um outro projeto, que eu participo, chama C2H Connection, tá no LinkedIn, tá no Instagram também, com meus dois sócios, o Jefferson Nezelo e a Camila Manga, literalmente, a ideia do C2H é Connection Human, uma conexão mais humana, então a gente consegue, através de três pessoas, de três áreas diferentes, conectar pessoas, e logicamente com as nossas expertise, seja no marketing, seja numa fundação de uma empresa, numa startup, num desenvolvimento humano, que é mais a área da Camila, que ela é terapeuta, desculpa, então eu acho que tudo tem que dar match, tá, esse é o segredo para mim, seja online, seja presencial para mim, a performance no presencial, para mim é um pouco diferente, eu creio que ela ainda é um pouco melhor, mas o online não fica atrás, tanto que hoje, meio que ou você faz online, ou você não faz, né, daria para gravar um podcast presencialmente? Daria, mas aí talvez não seria o sucesso, ou do jeito que é, né, então eu tento buscar sempre, entender a dor do aluno, da pessoa que me procura, e tento adereçar isso da melhor maneira possível, né, e quando eu não consigo, eu tenho também, né, um outro projeto, eu faço parte de um outro projeto, de iniciativa, minha e da minha mentora, eu falo que a Camila Manga, ela é minha mentora, tá, se ela vai ouvir certeza, vou querer, eu aumento de certeza o meu salário, então eu tenho, eu tenho, eu tenho algumas parcerias, por exemplo, como eu falei com alguns professores, que eu indico quando eu não consigo atender, SC2H é uma, uma coisa assim, a parte também, e, e você entender a dor, na tentativa e no erro, é o que vai fazer a diferença, eu falei, cara, às vezes eu não vou conseguir te ajudar por agenda, por qualquer que seja o motivo, mas eu tenho alguém que pode, né, eu não, não, não tenho a ferramenta, mas eu sei quem tem a ferramenta para tentar te ajudar, eu acho que a questão do atendimento mais humanizado é super importante, seja na área que for, porque eu também sou cliente, eu também compro coisas, eu também vou numa loja, e o cara me atende mal, eu for, eu queria comprar, mas não vou por causa do atendimento, então, Marcelo, eu tenho que fazer o melhor. Eu achei legal que você disse, durante a resposta, que realmente você conversa sobre a vida da pessoa, e o cotidiano dela, eu acho que isso facilita demais, porque são coisas comuns a ela, né, e assim, uma coisa que eu, não sei se eu estou certo, mas assim, eu acho que se você souber, criar frases, acho que com mil ou mil, mil e quinhentas palavras, você já é um pouquinho fluente de intermediário em inglês, né, tem um estudo que fala isso, então, por exemplo, por que não ensinar a pessoa a falar essas mil, mil e quinhentas palavras dentro do cotidiano dela, né, não precisa aprender a falar um monte de coisa, que ela talvez nunca vai usar na vida, não tem muito sentido. Exato, cai naquela metodologia engessada, que, cara, eu preciso usar um livro, vamos lá, página 1, página 2, ok, semana que vem, 3 e 4, semana que vem 5 e 6, e, enfim, eu tentei fugir disso, desde o início, com a reflexão, 14 anos dando aula, 14 anos, né, dando aula, eu aprendi, ainda venho aprendendo muito, tenho melhorado bastante, inclusive como pessoa, eu costumo falar que o LinkedIn sempre foi uma porta de entrada muito grande para mim, hoje principalmente, eu já estou lá pelo menos há 8, 9 anos, 10 para não falar, que legal, mas de ter um pouco mais de visibilidade, de procurar e gerar business, gerar realmente um networking, e uns 2 anos para cá, de ter mais visibilidade, tanto que o convite para participar aqui, do Insider Cast, veio através de lá, ou por um post, ou por uma metodologia, ou por alguma besteira que eu costumo postar, e tem atraído a galera, então, acho que esse jeito tem, mas, cara, garanto para vocês, eu sou um cara super acessível, eu sou um cara de boa, eu não me acho, o pessoal fica dizendo que eu sou popstar, que eu sou influencer, nada, eu sou muito, muito, muito simples, e isso que vocês estão vendo aqui, cara, sou eu, que legal, se eu encontrar na rua, vamos trocar uma ideia, vamos embora, cara, se eu tiver o tempo ali, se eu tiver para o começo, vamos embora, eu não tenho frescura não, mas vamos tomar um café, bora também, é outra pessoa que a gente vai querer marcar, depois da pandemia, né, para conhecer, bater um papo, rir um pouco, vamos pregar uma peça para a Camila, se ela está ouvindo agora, ela vai ter que passar um zap aí para o Marcelo, se não chegar esse zap, que ela não ouviu o episódio, mas você sabe, você sabe que assim, não foi divulgado muita coisa, sim, eu falei, assim que eu souber as divulgações e tudo, eu vou, eu vou passar para todo mundo, só para confirmar se ela ouviu mesmo, olha, fala assim, eu gosto muito de você, Marcelo, um, dois, três, ela tem que colocar no WhatsApp, mas cara, você sabe, vai ganhar 10 para um desconto, você sabe que eu tenho, eu tenho, por exemplo, a gente fala na Camila, Camila para mim, eu consigo, de verdade mesmo, né, eu falo que ela é minha mentora, porque ela me ensinou muito, para mim, antes eu fazia normalmente um post por semana, eu fazia minhas, minhas publicações assim, normalmente era mais zoeira, trazia pouco do inglês, até que um dia, a Santa Alma, né, falou assim para mim, pô Marcelo, eu acho isso muito legal, eu já fiz inclusive algumas lives com a Camila, né, e ela falou assim, tá, o Marcelo CPF, beleza, o cara engraçadão, o cara bacana, o cara gente boa, troca ideia, a galera já conhece da risada, tá, mas e o Marcelo CNPJ, que eu não vou procurar, eu quero fazer aula de inglês, eu não vou procurar um palhaço, eu quero um professor, traz mais disso nos seus postos, traz mais disso no seu perfil, né, e graças a Deus eu a ouvi, né, e ela me ajudou com muitas coisas, então devo muito a ela, tá, com certeza você vai estar ouvindo aí, eu agradeço, e é isso que a gente recomenda para as pessoas, né, eu falo porque eu ouço de vez em quando, a pessoa falar assim, cara, mas eu queria também ter uma visibilidade, ah, eu queria ter um alcance que você tem, mas não fui dormir ontem, acordei hoje com esse alcance, essa sementinha que você vai plantando, você vai crescendo, você tem, como eu falei, eu sou esse cara zoeiro, sou nas minhas aulas, falo merda pra caramba, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho essa imagem a zelar, né, dificilmente, para não falar nunca, vocês vão ver, por exemplo, postando uma foto, minha, Marcelo, tá, sem camisa num lugar, ou tomando uma cerveja, assim, até posso postar, obviamente, mas não é algo que reflete, que, pô, toda aula o cara está ali tomando uma cerveja, né, o cara está toda hora na praia postando ali, porque eu prezo muito pela minha imagem, é uma marca pessoal que a gente tem, né, então eu conseguia, ver isso com mais facilidade, né, tanto que eu falei, essa outra parceria que eu tenho com a Camila, porque tem que dar esse match, então a metodologia, que eu estou respondendo de novo a sua pergunta, ela tem que ser algo que te agrada, e não só, puta, me cobrar 200 quanto a hora, o Marcelo cobrou 50, gostei, vou fazer com ele que é mais barato, cara, às vezes não vai rolar, e eu também, tenho que dar também esse match com o aluno, eu tenho que ver que o cara está realmente afim, que ele topa, você vê que não dá certo, beleza, eu tomo seu rumo, eu vou para cá, eu vou para lá e não vai morrer, mas esse ano eu fiz uma parceria com a Camila Manga, opcional, obviamente, mas os alunos que fecham comigo, eles, eles têm, tem um, um detalhe no meio do caminho, vamos dizer assim, mas a gente oferece uma consulta de 30 minutos com a terapeuta, que legal, porque, eu percebi, pela linguagem corporal um pouquinho de vocês, quando a gente falou, ah, vou falar inglês, é inglês, não sei o que, não sei o que, vocês já ficaram meio, puta, é foda, é foda, é foda, e às vezes esse bloqueio, eles não vêm só de uma experiência ruim com o próprio inglês, ah, fui lá na escola, o professor me corrigiu no meio da galera, tirou sarro, me cagou a minha vida, às vezes, sei lá, cara, um pai abusivo, um chefe abusivo, pô, andando de bicicleta na rua, dois coleguinhas tiraram o sarro, quando eu tinha três anos de idade, e esse bloqueio vem vindo até hoje, então, essa, essa parceria que eu fiz com ela, cara, tem ajudado muito a galera se soltar, vocês não tem noção, que legal, vai além aí do escopo, propriamente do inglês, muito mais, eu falo que eu sou mais psicólogo, Fábio, eu sou mais, acho que terapeuta do que professor, a gente ouve, eu já chorei em aula aqui direto, né, já, já, porra, comecei a falar algumas coisas, porra, a gente vai dar aquela, e por falar em chorar, Marcelo, a gente tem aqui um quadro, que é o quadro dos desafios, além da pergunta coringa, é um quadro que a gente quer conhecer um pouquinho mais de você, mas conhecer um outro viés, viés do Marcelo que ralou pra caramba, pra chegar onde ele tá, porque todo mundo acaba vendo só as vitórias, mas não vê o quanto que você plantou, você falou aí do LinkedIn, do trabalho que você fez, com certeza, foi um trabalho muito consistente, estratégico, de recorrência, todo dia postando alguma coisa, pra conquistar a sua audiência, mas a gente quer saber se Marcelo aí, com mais de 14 anos de experiência no ensino de inglês, ralou pra caramba lá no Canadá, enfrentou poucas e boas, pode contar pra gente aí umas histórias curiosas dessas relações, e como que a gente pode aprender um pouco com isso, pode se inspirar um pouco, quem tá acompanhando a gente, e a gente também aqui no Insidercast. Legal, foi boa pergunta, cara. Bom, vamos lá, eu acho que hoje um desafio pra mim, no âmbito pessoal, falando atualmente, é conciliar agendas, eu tenho, eu tenho dois filhos, né, e pra mim é difícil às vezes conciliar as agendas de vê-los, de ficar com eles, de estar mais presente, mas faz parte, né, eu sou meio workaholic, e eu espero que eles tenham isso como exemplo, de, pô, meu pai tava ralando, não tava num boteco aí tomando cachaça. No Canadá, eu passei por poucas e boas, eu, eu aprendi muito lá, eu acho que eu sou muito, da opinião que eu não preciso passar por uma coisa pra aprender sobre, então às vezes você me conta uma história, você me conta uma experiência, é possível de aprender com, com essa experiência, né, o que, o que, eu guardo algumas coisas, obviamente, né, de, de lá, hoje eu vivo do inglês que eu aprendi lá, aprendi sozinho, eu nunca estudei inglês, eu estudei inglês lá no Canadá por três meses, onde eu tive meu certificado de proficiência, inclusive, pela Hansa School, mas estudar e estudar sempre foi por conta, então eu sempre aprendi levando porrada mesmo, né, como muita coisa na minha vida. Mas eu lembro, eu lembro de algumas histórias, mas uma delas que tá me vindo aqui à mente, Fábio e pessoal, é que uma vez eu conversei com um cara, ele era um senhorzinho italiano, e esse cara me ensinou duas coisas, eu fiz até um post uma vez sobre isso, uma delas, ele falava assim, cara, você veio do Brasil pra cá, meu inglês era horrível, eu entendi ele mais ou menos, porque ele misturava um pouco de italiano, era um pouco mais fácil, mas ele falou alguma coisa assim, cara, você tá inovando, 20 anos, aguenta carregar peso, vir aqui pra trabalhar, tentar a vida, tá tudo certo, tente algumas coisas, trabalhe em várias coisas, e a hora que você achar uma, que você achar que é a tua cara, fica nela. E a minha resposta automaticamente, não sei se foi arrogância, se foi inocência, ou se foi só eu mesmo, eu falei pro cara, mano, mas se eu trabalhar, se eu aprender um pouquinho de cada coisa, eu vou saber mais coisas, ou faz sentido, só que você nunca vai ser o expert, você nunca vai ser o cara que a galera procura, que você sabe aquela coisa. E essa sementinha ficou plantada, entendeu? Então eu lembro de uma frase que ele falou, e essa frase eu acho que eu nunca vou esquecer, espero nunca ter Alzheimer nem nada, eu nunca vou esquecer. Aí ele falou assim, when you're good, you name your price. Então, when you're good, you name your price. Eu disse, cara, quando você é bom, você bota o seu preço. Uma tradução mais livre, né? Então se você é o expert, o cara vai pagar o preço, porque ele quer o expert, ele não quer um zé qualquer pra resolver o problema dele. Então eu gravei muito isso, então eu sempre tentei aprender o máximo que eu pude, né? Esse é o Marcelo, que vocês estão vendo aqui, suado pra caramba já, todo, fiquei nervoso do meio pra cá, mas estamos aí mantendo a compostura. E uma outra coisa, que esse mesmo senhorzinho, é um senhorzinho inteligente, se ele fosse coach, o mentor, ele estava trilionário, ele podia mandar um hashtag, chupa Tony Robbins, mais uma outra coisa, que uma vez ele perguntou isso, eu até postei sobre, ele, uma vez ele perguntou assim, cara, how close are you from your first million? Então, com perto, né, você está do seu primeiro milhão, com 20 anos, ganhando uma bicharia, chegando no Canadá sem saber nada, eu falei, cara, estou longeão, estou far, far away mesmo. e aí ele explicou, cara, você pode até estar far, far away, mas você está mais perto hoje do que você estava ontem. Então, não era aquele milhão literal, né, era aquele milhão assim, pô, você tem que ter um objetivo, esse objetivo seja qual for, você quer comprar um carro de 20 mil reais, beleza, você tem 100 reais a mais hoje do que você tinha ontem, então, só falta agora 19,900, tenta, tenta buscar sempre o seu objetivo. Era um senhorzinho, eu não lembro o nome dele, mas ele era muito, muito inteligente, muito, passava muitas dicas desse tipo, né, e, Fábio, o maior desafio, cara, hoje, profissional, depois de ter, eu me vejo como um cara que, graças a Deus, eu me considero bem sucedido na minha área, é ter construído essa imagem, né, foi assim, foi, não vou falar, nossa, foi super difícil, mas foram adaptações, foram mudanças, né, e a adaptabilidade, ela é super importante. Então, eu vejo que, depois de ter construído essa imagem só, sólida, de ter, já mais ou menos, o meu nome hoje no mercado, né, ter esse diferencial das pessoas me procurarem, faz anos, que eu normalmente não vou atrás de aluno, graças a Deus, eles têm vindo até mim, principalmente hoje, pelo LinkedIn, não só tem indicações, óbvio, mas, esse diferencial de ter esse nome no mercado hoje, se vocês olharem o meu perfil, vocês vão ver que eu não fico divulgando que eu sou professor, falo, ah, vou fazer um post, me procure para as aulas, tem turma aberta, não faço, né, é uma venda indireta até, e, esse bom humor, cara, de saber o que eu estou fazendo, então, eu tenho bastante, sim, bastante conhecimento, eu confio no que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo, e tento trazer o bom humor aí, agregado, então, esse é o maior desafio, é tentar manter isso, além de inovar, cara, então, essa parceria com a Camila, por exemplo, é uma inovação, para mim, vou até arriscar aqui, falar que é nível Brasil, porque eu nunca vi um professor de inglês, com parceria com terapeuta, tá, e tem outras aí, que estão vingando, e, e ter essa, essa ideia, de ser uma referência no mercado, eu, eu quero, eu não quero, assim, ter concorrentes, eu quero ser a referência, puta, eu quero chegar no nível desse cara aí, eu quero ser bom que nem esse cara, então, talvez, be number one, eu acho que esse é um dos desafios, que eu ainda, me lancei, e estamos chegando, não posso reclamar, não. É, é isso, né, é ser referência mesmo, como a gente, às vezes, fala aqui no Insidercast, quando a gente começou tudo isso também, a gente não queria ser só um podcast, ou mais do mesmo, o que que a gente poderia ser diferente, e como a gente poderia ser reconhecido, e, e chegar nesse nível que você estava comentando, né, de, tipo, eu quero ser como aqueles caras, ou melhor, eu quero estar com aqueles caras, né, eu quero estar ali, e, é, é se redescobrindo, se reinventando, estudando, buscando coisas novas, buscando novos conhecimentos, novas parcerias, novas pessoas, né, é, eu, conexão é tudo, né, eu costumo brincar que o mundo é feito de contatos, né, e, se não fossem os contatos, a gente não estava aqui, se não fosse um convite feito, você não estava aqui hoje, não é? bom, Marcelo, infelizmente, a gente está chegando no final do nosso episódio, queria muito que você deixasse um recado para os nossos insiders, e também as suas redes, para quem ainda não te conhece, te conhecer, né, pegar um pouquinho desse bom humor, um pouquinho das suas dicas, e quem sabe, aprender um inglês bonito, e não falar inglês, que nem eu brinquei aqui no começo do episódio, né, esse inglês aí eu já falei bastante, hoje estou um pouquinho melhor, mas, bom, antes de mais nada, queria agradecer vocês pelo convite, pô, foi uma honra, vocês são muito alto astral, estou super, super feliz, suando para caramba já, e, cara, só tenho a agradecer de verdade, um recado, bom, eu sou um cara que tenta sempre motivar a galera, sempre que eu posso, né, eu acho que, então, eu só espero que mais pessoas, se sintam motivadas a começar o inglês, até porque, é uma meta ainda de muita gente para esse ano, né, que vai chegar no final do ano, a galera vai desanimando, vai querendo deixar para o ano que vem, mas já dá tempo ainda, nós temos quatro meses ainda, dá para, dá três meses aí praticamente, de bons trabalhos, tirando o Natal, o Anovo, essas festas, mas uns três, quatro meses dá para adiantar bastante o lado, então, acho que despertem o desejo de falar e dominar o inglês, não só ir para a aula de inglês, não só gastar o seu tempo, o seu dinheiro, mas investir o seu tempo, o seu dinheiro, que seja numa escola, que seja com o professor, que seja com podcasts, que seja com aplicativos, enfim, porque assim, o inglês, todo mundo sabe, ele abre portas para o mundo corporativo, óbvio, existem pesquisas que apontam que, é um profissional que tem o inglês, ele é procurado até, por isso, um diferencial ainda muito grande, o cara chega a ganhar 40, 50% a mais, do que é uma pessoa que não tem, então, é grana, e obviamente é para a vida, mesmo que o cara não nem trabalhe, seja, sei lá, milionário, o cara vai viajar, ele vai curtir a vida dele, vai para uma balada, vai conhecer pessoas, então, acho que tanto para o âmbito profissional, quanto no pessoal, eu espero ter motivado, pelo menos um pouquinho, as pessoas a se dedicarem, realmente mergulharem no inglês, tá, eu sou muito acessível, que eu puder ajudar, eu estou aqui à disposição, nem sempre respondo na hora, por conta da agenda, que está sempre lotada, hoje, eu começo às sete da manhã, e vou até às nove da noite, praticamente todos os dias, tá, contatos, cara, eu estou nas redes sociais, eu estou no LinkedIn, como o Marcelo Piccolo, acho que, não sei se tem muitos lá, mas, professor de inglês, deve ser só eu, acho, não sei, e estou no Instagram, como teacher, underline, a gente fala underscore, mas é underline, é teacher, underline, Marcelo Piccolo, também me acham lá, eu costumo repostar bastante coisa, do LinkedIn, mas eu coloco algumas coisas novas, também, de tempos em tempos, e fiquem à vontade, lá tem meu e-mail, lá tem meu WhatsApp, estou aqui à disposição, do que eu puder ajudar, sem problema nenhum, beleza, podem contar comigo, eu tenho uma frase, que eu sempre, sempre eu costumo falar, de vez em quando, para algumas pessoas, que é, winners never quit, quitters never win, então, numa tradução mais livre, seria alguma coisa, os vencedores nunca desistem, né, e os desistentes nunca ganham, nunca vencem, então, desistir não, não está nos planos, é difícil, mas a gente chega lá, esse é o recado. Com certeza, a gente chega lá, Marcelo, e com pessoas, como você, que além do ensino, além de tudo, tem uma humanidade, um bom humor, latente, são pessoas, assim, que fazem as coisas mudarem, né, que estendem a mão, e que percebem, às vezes, na necessidade do outro, na dor do outro, uma possibilidade, de fazer um mundo melhor, então, é, Marcelo, hoje, vestiu até a camisa, pegou aquele dinheiro, que ele economizou ali, ó, nos cursos de inglês, ele não foi viajar, ele comprou uma camisa, a prestação, para estar aqui, no Insidercast, quem está vendo, no YouTube, está percebendo ali, ele está no estico, está na beca, ele ficou vermelho, aqui durante o Insidercast, mas, fez de usar esse cara, que a gente conheceu, no LinkedIn, e teve o prazer, de conhecer hoje, aqui, pessoalmente, para bater papo, gostoso, e levar, ainda mais conteúdo, para vocês, Insiders, meu muito obrigado, ao Marcelo, pelo bom humor, pela disposição, por tudo que ele trouxe, aqui para a gente, pela importância do inglês, é sim, fundamental, eu brinquei muito aqui, mas, é, é de fundamental importância, para tudo na vida, e, eu queria agradecer a eles, os nossos meninos, do Insidercast, Cleiton e Fábio, primeiramente, Fábio Oliveira, que vai se despedir agora, a gente se encontra, no próximo Insidercast, não é menino de ouro? Obrigado, Vá, muito obrigado, pela gentileza, um dia, eu vou querer comprar, uma camisa, igual do Marcelo, se você não está vendo, a imagem, depois entra lá, no nosso YouTube, arroba Insidercast, dá uma olhada, na camisa do Marcelo, Marcelo, fora do ar, eu vou pegar aqui, o contato do estilista, tá bom? Olha, o insight, grande insight, que ficou aqui, quando você for aprender, curta o momento, curta de forma divertida, por que o inglês, tem que ser aprendido, de uma forma dura, de uma forma repetitiva, decoreba, como tudo na vida, como várias coisas que a gente aprende, por que não aprender de uma forma livre, dentro do seu contexto, com uma música, dentro da sua realidade, como o Marcelo falou, fica tudo mais fácil, com relação à questão da experiência, você consegue agregar mais para você, trabalhando dessa forma, porque a gente vê muitas pessoas que fazem as aulas nas escolas tradicionais e acabam passando anos e anos e muitas vezes não conseguem falar, e muitas vezes um ensino mais dedicado, um ensino que esteja mais próximo da sua realidade, que seja mais divertido, seja mais leve, e você consegue aprender muito mais rápido. Marcelo, muito obrigado pela tua presença aqui no InsiderCast, Bah, muito obrigado, Insiders, muito obrigado por fazer parte aqui dessa família, dessa nave chamada InsiderCast, e Cleiton Lúcio, o Menino das Luzes, muito obrigado também, Cleiton. Obrigado, Fábio, obrigado, Bah. Bem, foi muito legal bater esse papo aqui, eu tenho que abrir um segredo aqui, que eu me incluo nesses 40% das pessoas que querem aprender inglês, tá? Nunca é demais aprendizado. E eu acredito que o inglês, ele tem muito a ver com liberdade, pelo seguinte, grande parte dos conteúdos de todas as áreas de conhecimento estão em inglês. E grande parte desses conteúdos nunca serão traduzidos. Você já pode pensar nisso? Então, se você não sabe inglês, o seu conhecimento fica limitado e fica na mão das pessoas que vão traduzir. Tem grandes livros que os brasileiros que não sabem inglês nunca terão oportunidade de ler e nem conhecer o conteúdo deles. Então, liberdade também tem a ver com liberdade linguística, que essencialmente tem a ver com o inglês. Porque o inglês é a língua dominante do mundo, né? Então, busque mais aprendizado, Insiders. A gente sempre faz episódios aqui motivacionais, inspiracionais, que tragam conhecimento para vocês pelo seguinte, como eu sempre falo, a gente quer um mundo melhor e o mundo melhor vem de pessoas melhores e pessoas melhores são essencialmente pessoas mais capacitadas. Então, busquem conhecimento, busquem sim aprender inglês, busquem sim aprender inglês das formas mais variadas possíveis e mais prazerosas possíveis, entendeu? Então, se você teve um trauma lá na sua infância ou no seu ensino médio, como a maioria das pessoas teve no Brasil, entenda que não existe apenas aquele caminho. E, cara, que frase legal, né, Marcelo? Você disse aqui para a gente, né, que vencedores nunca desistem e desistentes nunca vencem. Eu lembro uma época que quando eu gravava vídeos para o YouTube, eu falava uma frase do Bop, que eu gosto muito e ficou muito na minha cabeça, que é vai e vença e que por vencido não te conheçam jamais. Cara, a vida é um desafio. Então, eu vou falar outra frase que pode ser muito jargão aqui, mas se for para desistir, desista de ser fraco. Vai, lute. Se você quer algo, batalhe. Construa a jornada, construa o caminho até o seu objetivo. O mundo é desafiador, sempre teremos desafios, sempre, nunca estaremos usando 100%, jamais estaremos em 100%, mas se você fizer um pouquinho todos os dias, inevitavelmente, daqui a um ano, seis meses, dois anos, dependendo de cada pessoa, você chegará lá ou você se aproximará ainda mais. Então, nunca desista. Insiders, muito obrigado por vocês que nos assistiram até aqui. Muito obrigado, Marcelo, por ter compartilhado o seu conhecimento com a gente, compartilhado o seu tempo. Bah, Fábio, muito obrigado por dividir a mesa comigo nesse episódio e para vocês, Insiders, que chegaram até aqui, nós estamos em praticamente todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, nós estamos no YouTube, que é por onde você está nos assistindo, provavelmente nesse momento, que é o InsiderCon, quer dizer, perdão, que é o canal do InsiderCast e nós temos um e-mail de contato para dúvidas, críticas e sugestões. Sugestões de pautas sempre são bem-vindas, pessoal, nós somos um canal diário com conteúdos diários e nós sempre precisamos de pessoas de excelência para estar aqui com a gente batendo um papo. Então, se você tem alguma sugestão de pauta, você aí de assessoria é muito bem-vindo também entrar em contato com a gente, a gente adora o pessoal de assessorias, porque a gente não faz conteúdo hard news nunca, a gente nunca vai tentar tirar um, fazer uma pergunta polêmica para um convidado, não é essa a nossa intenção, tá? Então, seja muito bem-vindo a entrar em contato com a gente. O e-mail é contato arroba insidercom.com Eu agradeço a vocês que nos assistiram e nos ouviram até aqui e, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho